Música Aqui estamos para mais um vídeo da Oficina dos Baixinhos Eu sou o Luís Baixinho e hoje vamos abrir e montar este 40654 Beijing Postcard Este conjunto era, ou melhor, a versão anterior deste conjunto era para ter saído em Janeiro de 2022 E só está a sair agora em meados de 2022 E com outro número, e por razões não explicadas, mas que toda a gente já percebeu O produto foi cancelado e apareceu novamente, mas com ligeiras diferenças Faltam aqui umas pécitas Este é um conjunto da nova série Creator Postcard Que já temos o New York Postcard E esperemos, porque eu estou a gostar bastante desta série Esperemos que apareçam novos conjuntos com esta temática É um conjunto que tem 280 peças Desculpem, a versão anterior tinha 280 peças Portanto este deve ter 277 peças E o preço aconselhado é de 15€ Temos aqui outros conjuntos que podem ter algum relacionamento com esta temática Vamos ver então o interior Não tinha referido o mapa no conjunto anterior do Nova York Vamos ver aqui o interior Vem bastante recheado À semelhança do anterior temos uma fase Esta não está marcada, mas faz parte da primeira em que vamos fazer o fundo E depois a segunda fase em que vamos fazer a parte frontal O livro também é bastante grosso, apesar de ser pequenino Aliás este tem 96 páginas, se não me engano Não, 92 páginas E temos aqui as peças Vamos ver então Ah, e temos uma pequena folha de autocolantes Isto é que eu acho que poderia ser evitado E é aqui para estas partes transparentes Portanto, à semelhança do outro Os autocolantes até nem fazem muito efeito Vamos então avançar com a construção Antes de falar das peças desta primeira fase Faltava uma folha de autocolantes com um nome Também em mandarim chinês, não sei E aqui nas janelas da Grande Muralha Grande Muralha Grande Muralha Em Beijing passa a Grande Muralha Olha, não sei Temos aqui uma grande quantidade de tiles Principalmente em verde escuro Muito interessante Também este azul também é porreiro E temos em tanne Portanto, aliás, em tanne são uns lingotes Boa Temos estas plates Que apesar da cor isto é sempre bastante útil Vamos então começar com a construção Terminamos aqui este fundo Que é muito mais simples Apesar de termos aqui mais relevo É muito mais simples do que o da versão de Nova York Peças maiores E temos aqui novamente a nuvem Que se não me engano é colocada mais ou menos no mesmo sítio da Nova York Será que é uma imagem de marca aqui desta série? Vamos ver Para esta fase as peças mudaram radicalmente E temos aqui coisas que eu acho bem porreiras Primeiro temos as velas em vermelho Que já não são novidade Mas acho que são uma peça ótima Temos também isto em vermelho Isto sim, não me recordo de ver Temos muitas peças tanne Que têm o seu interesse Isto 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 Temos aqui estes azuis Temos este turquesa Vários verdes Sinceramente estou a gostar da variedade de peças Não tem assim nada, nada que se destaque Talvez aqui as velas vermelhas Mas gosto deste colorido E de ver estas peças Isto sim parece uma novidade Estas peças aqui Estou contente com isto Vamos ver no que resulta Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma destas em algum lado, mas não estou a ver onde é que é, nem estou a ver que seja assim tão importante. É simpático, é um postcard simpático. Talvez não tão imponente como aqui o de Nova York, mas mais colorido, sem dúvida mais colorido e mais intensivo na construção. São mais de 10% de peças, julgo eu. Fiquei agradado. Acho que fazem, são giro os dois juntos e acho que dá para fazer uma série engraçada. Pergunto-me se, como isto até é relativamente fácil de construir, se não vão surgir mais construções originais com outras cidades ou locais, porque o tema acho que puxa mesmo a isso. Também achei interessante terem dois elementos inclinados exatamente no mesmo local. Espero que tenham gostado deste pequeno vídeo. Já sabem que podem ler o review do texto no blog. Fiquem com imagens agora de 360 e até à próxima. Fiquem com imagens agora de 360 e até à próxima.